É isso aí, estamos de volta com o RPTV Esportes, dando sequência na programação da RPTV. Muito obrigado pela sua audiência no programa de hoje, vamos trazer no destaque Série A2 do Campeonato Paulista, vamos falar também de Série A1, trazer para você o Clássico Paulista, o Palmeiras bateu a equipe do São Paulo pelo placar de 1x0, daqui a pouquinho a gente vai trazer para você aí no destaque. E já de início no nosso programa, mandar um forte abraço para o seu Jorge Alberto Miller, que completou na quinta-feira 77 anos, telespectador do nosso programa, pai do nosso querido Gladson, que dá a nossa equipe comercial aqui da RPTV. Um forte abraço ao senhor, muita saúde, muitos anos de vida e obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre, tá certo? Vamos começar o nosso programa aqui no estúdio Barbosa, que já de cara, quando eu o vi, mostrou aquele semblante abatido, para baixo, entristecido, não sei porquê. Você sabe o motivo, meu querido Vini, porquê que o Barbosa está assim abatido, tão triste? Mais uma surra. Mais uma surra que o tricolor paulista, nunca na história se viu um torcedor do São Paulo, torcer tanto pela equipe do Corinthians. Barbosa, seja muito bem-vindo ao RPTV Esportes. O duro é que acaba as brincadeiras. Não tem o que falar, não tem o que falar, está engraçadinho, Vini. Está perdendo, a gente está perdendo o ritmo da piada, porque já não tem mais o que a gente falar. Não, já está ficando sem graça, está ficando chato já. Está ficando sem graça as piadas com a equipe do São Paulo. Já está ficando chato. Barbosa, primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. E aí, São Paulo ainda está na zona de classificação, né? O Corinthians venceu lá o Oeste, ajudou o São Paulo a permanecer ali na zona de classificação, está na segunda posição. Mas vai para o tudo ou nada na última rodada agora, né? Mais uma vez, obrigado aí pelo convite a todos aí. É assim, eu acho que, cara, ficar devendo para a corintiana é duro, hein? Agora fica mais essa dívida aí. Se não fosse o Corinthians ganhar do Oeste, pronto, estava lascado. Agora ninguém vai ficar lá para falar para o final do ano inteiro. Mas, cara, não tem o que comentar, não tem o que falar. No papel, o time é bom, em campo não corresponde, não tem como entender, não tem o que falar. Não sei o que está acontecendo, sinceramente, sem comentário. Mas o Itoano vai bem, obrigado. E você que, nos últimos programas, disse que agora é torcedor do Itoano, né? Sou, agora é. Você não está sofrendo com o São Paulo? Não. Não ficou secando, não ficou secando, não ficou torcendo por Corinthians ontem, né? Não, também não. Não? Não, está louco. Tudo menos isso, né? Vamos de Série A2 do Campeonato Paulista, trazer para você aí os jogos que aconteceram nesse final de semana. Vamos direto para Rio Claro, mostrar a vitória da equipe do Rio Claro, que está fazendo uma boa campanha. Venceu a Lusa, placar de 1 a 0, placar mínimo no jogo da Série A2, é o Rio Claro vencendo a Portuguesa, que está numa situação complicada, né? E o Rio Claro cada vez mais melhorando o seu rendimento aí na segunda divisão do Campeonato Paulista. Segunda divisão não, Série A2, né? Porque a segunda divisão corresponde à quarta divisão do Campeonato Estadual. Tivemos também a equipe da Inter de Limeira, que perdeu em casa. Mas, Bosa, a situação lá em Limeira, né? É complicada, né? Vamos aí direto para Limeira com o Silvio Silva, que vai trazer mais detalhes aí dessa derrota da equipe da Inter para a equipe da Portuguesa Santista. O jogo aconteceu no Limeirão e a Inter que vive esse dilema. Não consegue vencer jogando diante da sua torcida. Obrigado. Está com você aí, Silvio. Olá, Wellington. Olá, amigos do RPTV Esporte. Silvio Silva falando aqui da cidade de Limeira. Vamos falar da Inter. A Inter, que tinha tudo ontem para subir mais posições na tabela, recebeu aí no estádio Major José Levi Sobrinho, ou popular Limeirão, a Portuguesa Santista, do técnico Sérgio Guedes, que vem fazendo uma brilhante campanha na Briosa. E a Inter, com mais de 1.500 torcedores pagantes, fez um bom jogo, um bom jogo. A Inter pressionou a Portuguesa Santista nos 22 minutos, mais ou menos, do primeiro tempo, fez um brilhante jogo, levando a torcida na expectativa de que, enfim, a Inter ia conseguir a primeira vitória no Limeirão, no ano de 2019. Lembrando que a Inter não venceu nenhuma partida nesse Campeonato Paulista Série A2, aqui no estádio Major José Levi Sobrinho. E ontem, tudo dava a crer que a Inter ia vencer, porque iniciou o jogo pressionando demais a Portuguesa Santista, mas aos 23 minutos, aos 23 minutos, a Inter sofreu o primeiro gol da Portuguesa Santista. E até que a Inter não sentiu tanto, viu, Ayrton? Não sentiu tanto, continuou pressionando, pressionando. Isso foi aos 23 minutos. Aos 33, a Inter conseguiu levar mais um gol. É o segundo gol da Portuguesa Santista e não tem jeito. Aí abateu todos os atletas, ficou um pouco mais difícil para a Associação Atlética Internacional buscar o resultado. Foi para o intervalo, o técnico João Valim deu um chacoalhão em todos os jogadores, voltou com uma postura diferente, partindo para cima, até que conseguiu diminuir o placar. O Charles, de cabeça, recebeu a bola de cabeça, tocou no fundo das redes, enganando o goleiro John. A Inter diminuiu 2x1. Agora tem um detalhe, né? Depois a Briosa pressionou, coisa e tal. O placar finalizado ficou 2x1 realmente para a Portuguesa Santista, que sobe para a terceira colocação. A Inter se mantém em sexto colocado na tabela. Agora, o que chamou muito a atenção, Ayrton e amigos, foi que o árbitro deu cinco minutos de acréscimo. Depois, por cera do goleiro John, toda hora caía, coisa e tal. Deu mais um minuto. Mais um minuto. Aos 50 minutos e 50 segundos, ele virou as costas, contra-ataque da Inter, ele virou as costas, levantou o braço, apitou. Porém, faltava 10 segundos. E foi justamente o momento que o Chubinho chutou a bola e foi para o fundo das redes. Ah, mas criou uma polêmica enorme, viu, Ayrton? Criou uma polêmica enorme o quarteto teve que sair escoltado com a polícia aqui do Limeirão. A torcida ficou aguardando ali na saída. Enfim, foi uma confusão geral porque sentiram, né, segundo os torcedores, parte da diretoria, que a Inter foi muito prejudicada ontem nesses minutos finais aí. Aliás, nesses segundos finais, né? Porque agora que chamou a atenção, Ayrton e amigos, é que o Bandeirinha correu. Ele correu assinalando o gol. Só que o árbitro já tinha levantado a mão, tinha apitado o jogo. E o torcedor não entende. Torcedor é movido a paixão, nós sabemos como é. Fica difícil, né? Fica difícil a situação agora desse quarteto. A coisa vai pegar. Acredito que a Federação deve dar um afastamento para esse quarteto aí. E vamos ver o desenrolar. Mas foi uma confusão generalizada no final do jogo aqui no estádio Major José López Sobrinho. A Inter agora, quarta-feira, às 15h, em São Paulo, encara a equipe do Nacional. Depois, no sábado, às 17h, aqui no Limeirão de volta, recebe o Linense. E para finalizar a primeira fase do Campeonato Paulista, Série A2, vai até Taubaté encarar o burro da central. Essas informações da Inter, que permanece firme e forte no G8, com aí tudo para classificar para a próxima fase. Um abraço a todos, ótima semana, fiquem com Deus. Tchau. Silvio, obrigado pelas informações direto de Limeira, trazendo aí no detalhe essa derrota barbosa em casa da Inter de Limeira, que vive esse dilema. Não consegue vencer jogando no Limeirão e teve toda essa polêmica em torno do jogo contra a portuguesa Santista, que o árbitro apitou o fim da partida, faltando aí alguns segundos para acabar, e justamente o chute do Chumbinho que acertou o gol. Então, como o próprio Silvio destacou, o Bandeirinha achou que tinha sido o gol, o juiz da partida anulou, gerou aquela polêmica, teve que sair escoltado, isso, claro, gerou muita revolta em todos os jogadores, torcedores e comissão técnica, porque junta tudo, né? A Inter estava perdendo, tem essa coisa que ainda não venceu jogando no Limeirão e aí, no último lance, a Inter é prejudicada dessa forma, não dava para se esperar menos do que a revolta de todos, né? Agora, cabe a Federação Paulista aí jogar o caso, né? Você até fez um sinalzinho para mim aqui, né? Cadê o VAR aí para auxiliar o árbitro, né? Mas, independente de tudo isso daí, a obrigatoriedade da Inter era, pelo menos, no tempo normal, empatar. Não jogou bem no primeiro tempo, tomou o gol, empatou. Aí foi para o viciário, como disse o nosso amigo Limeira, tomou um sacode do treinador no viciário, mas aí, voltar com uma postura ofensiva, não é pouco, tinha que fazer o gol, tinha que no mínimo empatar. Agora, independente de toda essa confusão, bandeirinha, árbitro e tempo, a obrigatoriedade era do Inter empatar querendo virar. Teria que ter jogado mais, não jogou, infelizmente, não consegue ganhar em casa. Alguma coisa está acontecendo. Tomara que ganhe lá fora na quarta-feira. A Inter ainda ocupa a sexta colocação da Série A2, precisa, pelo menos, ficar entre os oito para ir para a próxima fase, mas não pode, como a gente diz na gênera do futebol, não pode dar mole, não pode deixar aí as equipes roubarem pontos em casa, porque isso aí pode fazer toda a diferença no final. Falando ainda de Série A2, vamos de 15 de Piracicaba, Barbosa, que pode, hoje, assumir a liderança da Série A2 se vencer em casa a equipe do Juventus. Esse jogo acontece no Barão de Serra Negra, hoje, às oito da noite. É para você, um detalhe, 15 e Juventus. Esse jogo, hoje, pode marcar a liderança da equipe da Inter, o Juventus, que ocupa, hoje, a quinta colocação da Série A2. nós vamos direto para Piracicaba com o nosso respondente, o Gabriel Pitor, que vai trazer informações desse grande jogo hoje entre 15 de Piracicaba e Juventus. Está com você, Gabriel. Boa tarde, Wellington, boa tarde aos que acompanham o RPTV Esporte. Chegando para contar do 15 de Piracicaba, que tem muito a comemorar, o torcedor do Inhoquim pode comemorar, porque o 15 está classificado para a próxima fase, para as quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2. Os resultados dessa décima segunda rodada ajudaram muito o Inhoquim e o time garantiu do seu passaporte para a próxima fase. Vamos falar dos jogos que fizeram o 15 garantir essa classificação. O Linense acabou tropeçando, perdeu para a Penapolense no Clássico da Noroeste e com isso o Elefante da Noroeste ficou nos seus 13 pontos. O Santo André e o Atibaia empataram 2 a 2. Este foi o resultado perfeito, porque acabou segurando os dois times. O Santo André com 14 pontos e o Atibaia com 13. E o Taubatec venceu o Nacional por 3 a 1, segurou o Nacional com 12 pontos e com isso esses três resultados deram a classificação ao 15. É verdade que apenas uma hecatombe tiraria o 15 das quartas, mas agora o passaporte está garantido. O 15 é o segundo colocado, tem 23 pontos e 7 vitórias. O Santo André, que é o nono, primeiro fora da zona de classificação, tem 14 pontos e 3 vitórias, restando 3 rodadas. É claro que o 15 joga hoje ainda contra o Juventus. Ou seja, mesmo que um desastre aconteça, o 15 perca todos os seus jogos, o Santo André vença todos e as equipes que estão abaixo do 15 também vençam os seus jogos, o Joaquim ficaria empatado, vamos dizer que o Joaquim ficasse empatado com o Santo André em pontos, ele ainda ficaria na frente pelo número de vitórias, então isso fez o 15 de se classificar. O time do Tarcísio Pugliese, que se classifica com 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 18 gols feitos, 11 gols sofridos, 69,7% de aproveitamento, o time do artilheiro Ronaldo com 6 gols. E agora, o 15 busca a liderança. O Agua Santa perdeu por 3 a 1, mais um resultado que ajudou o Inhoquim na rodada. E se o 15 vencer o Juventus hoje no Barão, às 8 da noite, assume a ponta. Esse jogo estava marcado para o dia 15, até na semana passada nós demos no dia 15, mas ele foi mudado para o dia 18, para hoje, devido a uma solicitação da TV que detém os direitos de transmissão da Série A2. E isso é importante para o 15, buscar essa liderança, buscar essa vitória, porque, para decidir os jogos em casa nas quartas de final, e também, muito provavelmente, nos outros mata-matas. Então, ao lado da sua apaixonada torcida, o 15 vai poder jogar os seus, os confrontos mais difíceis que são os do mata-mata. O 15, que não tem de falques, desfalques para o jogo hoje contra o Juventus, a única dúvida, talvez, é se o Luiz Fernando reunirá condições. Se ele não for, vai ser o Fábio Totti, mesmo goleiro. E o restante do time deve ser repetido com o Robertinho Douglas Marques, Gilberto Alemão e Michel Benhame, Fraga, Valfrido e o Isael, Ítalo, Cadu Barone e Ronaldo. Essas as informações do 15 hoje, parabéns ao 15. Primeira meta atingida no torneio, agora é seguir adiante, buscar liderança, depois buscar o acesso e a volta elite, que é o lugar do Inhoquim. Gabriel Pitor para o RPTV Esporte. Pelas informações direto de Piracicaba do Inhoquim, parabéns ao 15 de Piracicaba que já conquista com duas rodadas de antecedência a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista da Série A2. Você, Barbosa, que trabalhou lá em 2007, conhece toda a história, a estrutura do 15 de Piracicaba, precisa, está na elite do futebol paulista por toda a história, todos os craques que já revelou, pela sua torcida, enfim, merece voltar aí a Série A1 do Campeonato Paulista, né? O Hélito, com certeza, é uma equipe com nome, renome, com peso na camisa, o 15 está de parabéns pela campanha que vem fazendo, técnico, comissão técnica, diretoria, presidente, ela não vai deixar o Juventus jogar, para mim ela vai para cima e vai fazer, entendeu? Vai fazer a vitória, vai conquistar quantos mais pontos, melhor, e assim, o 15, ela tem a estigma, cara, de, ela nunca desiste, nunca desiste, o 15, parece que cava uma equipe que eu aprendi a admirar quando estive lá, em 2007, e a torcida é uma paixão imensa, atletas que já passaram, que saíram do 15, Chicão, o volante do Fute de São Paulo e vários outros atletas, cara, o 15 é de tirar o chapéu pelo potencial, independente do campeonato que dispute, está sempre brigando para alcançar, almejar um título, então, merece. Vamos para a tabela de classificação da Série A2, para você ver aí, o 15, hoje, vencendo em casa, a equipe do Juventus pode assumir a ponta, porque o Água Santa perdeu na última rodada, no sábado, para a equipe do São Bernardo, a disputa do líder com o Lanterna, deu o Lanterna, a equipe do São Bernardo venceu pelo placar de 3 a 1, com isso, o Água Santa fica com 25 pontos e o 15 está com 23, vencendo, vai a 26 pontos e assume de forma isolada a liderança da Série A2. A portuguesa Santista com a vitória sobre a equipe da Inter de Limeira ficou com 23 pontos, o Rio Claro é o quarto colocado, subiu uma posição na tabela de classificação, a Juventus que enfrenta hoje a equipe do 15 é a quinta colocada com 19 pontos, vamos para a sexta colocada que é a Inter, que permanece na sexta colocação apesar da derrota, seguido de Votuparanguense, Talbaté, Santo André e Sertãozinho, Sertãozinho que está fazendo uma campanha de reabilitação muito boa, Sertãozinho já tem aí três vitórias nos últimos seis jogos, o Linense ao 11º com 13 pontos, seguido aí de Atibaia Nacional, a Lusa com a derrota que para a equipe do Rio Claro caiu na tabela de classificação e com a vitória do São Bernardo, seguindo a tabela de classificação, 15º é o Penapolense e o São Bernardo ali é o Lanterna. Com a vitória do São Bernardo sobre o Água Santa, Barbosa, o São Bernardo entrou na briga, porque agora nós temos duas rodadas para finalizar a fase de grupo, a primeira fase da Série A2 e o São Bernardo está ali com nove pontos, pode chegar a 15 pontos, pode chegar a 15 pontos e a portuguesa está com 11, ou seja, a Lusa, alguns programas atrás elogiou aí, a portuguesa vinha melhorando e tal, sinal de alerta ligado lá no Carindé, porque a luzinha está complicada a coisa para ela. Infelizmente, infelizmente tem outro time também que tem história, tem camisa, cara, não dá para entender, a portuguesa não poderia jamais estar na situação que se encontra, teve vários jogadores, teve vários diretores, teve várias pessoas que tentou levantar a luz de alguma forma, só que não sabe, não sabe o que acontece, que não vai, enfim, o Agua Santos foi uma surpresa da derrota, vindo embalado, embalado, foi uma surpresa essa rodada de ter perdido esse jogo no final de semana. É isso aí, vamos seguir acompanhando aí, chegando na reta final da primeira fase da Série A2 e ficamos na torcida pelos clubes aqui da nossa região, 15 de Piracicaba, Inter de Limeira e também a equipe do Rio Claro. Vamos agora falar, Barbosa, de Série A1 do Campeonato Paulista, você deu até uma respirada, encheu o peito, não está fácil para o torcedor do São Paulo falar de Série A1 do Campeonato Paulista, vamos começar com um jogo que abriu a rodada na sexta-feira, o Bragantino recebeu em casa o seu querido Ituano e perdeu pelo placar de 3 a 0, vamos aí aos gols dessa partida, esse jogo aconteceu na sexta-feira, já estamos vendo aí os gols de Bragantino, ou menos, os gols do Ituano contra a equipe do Bragantino, o destaque foi o Martinelli, bom jogador da equipe do Ituano, sei não, Barbosa, assim não vai aparecer num clube grande após o Paulista, com certeza, fez o primeiro, fez o segundo, aí o Martinelli, estava bem posicionado, aquela cavadinha, aquela cavadinha, e por último o Ramon, aí aproveitando a sobra ali, a bola bateu na trave, o goleirão se esticou todo, né? Esquece. como a gente diz na Gia, joga a luva, goleirão, que não dava, 3x0 para a equipe do Ituano, que é o líder do grupo D, faz uma boa campanha à equipe de Itu. Nós vamos, antes de ir para o intervalo, falar do RB, o RB que até então tem a melhor campanha da Série A1 do Campeonato Paulista, venceu pelo placar de 3x2 a equipe do São Bento, vamos mais para os gols da partida entre Red Bull e São Bento, 3x2, estamos vendo aí já os gols da partida, o primeiro gol marcado pelo William Correia, batida forte na bola, seca, a equipe do São Bento ainda conseguiu chegar ao empate com o Fábio Bahia e virou a equipe do São Bento com o Éder Luiz, o grande Éder Luiz, você lembra dele? Lembro. Passagem por grandes clubes, jogou até mesmo pelo, não falo a memória, pelo São Paulo, né? O Éder Luiz passou por grandes clubes, está lá no São Bento, fez o segundo gol da equipe e depois o RB Brasil correu atrás do prejuízo e fez mais dois gols virando aí para 3x2, jogo de vira-vira quem levou o melhor foi a equipe de Campinas, o Red Bull. O RB Brasil, ele já vem de longa data, desde quando ele apareceu, um planejamento extraordinário, cara, uma postura foco em competição, contratação de grandes jogadores, não é, não tem jogadores de nome, renome, não sei o goleiro, né, com o Júlio César, se não me engano, que foi do Corinthians. Exatamente. Belo trabalho do técnico também, então, cara, planejamento, foco e, porra, projeto de longa data e o resultado está aí, os caras, vai longe, vai longe. É isso aí, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, Barbosa, vamos falar do clássico, a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, não sei por que o Vinícius está rindo de você hoje, porque a equipe dele, o Santos, perdeu para o novo Horizontino, e vamos falar do... Ria agora, ria agora. E vamos falar do grande Debe que aconteceu nesse final de semana, a macaca atropelou o Bugri, 3 a 0 para a Ponte Preta, daqui a pouquinho a gente traz para você no detalhe tudo que rolou lá em Campinas neste grande clássico. Todo mundo quer uma vantagem na hora de comprar o carro, mas só a Chevrolet te dá duas vantagens. É a dupla vantagem Chevrolet. As melhores condições para você rodar com o seu Chevrolet 0 agora. Onix 2019 com parcelas de R$ 599 e taxa 0. Cruz Turbo com taxa 0 em 36 vezes e ainda pagamos tabela FIP no seu usado. Isso mesmo, juros 0 em 36 vezes e tabela FIP no usado. Uma é bom, mas ter duas vantagens é melhor ainda. Dupla vantagem Chevrolet. Vem para a Chevrolet. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude no coração das montanhas de Minas. Um café especial colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. e o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Na Magi Toyota, produtor rural tem faturamento direto da fábrica e desconto especial. Temos o Toyota certo para o seu negócio. Existe uma SW4 perfeita para você com conforto e tecnologia. E a melhor experiência a bordo. Espaço com opções de 5 e 7 lugares. E a segurança para qualquer jornada. Hilux. Liderança incontestável. Motores fortes e econômicos. Tecnologia a seu favor. E o melhor custo-benefício. Esperamos por você na Magi Toyota. Música 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 Excelente oportunidade de negócio. Sítio à venda em Monte Castelo. Cidade do interior de São Paulo. Com 48 mil metros quadrados ao lado da cidade. Ideal para loteamento ou grande oportunidade de investimento. Cidade em expansão. Se você se interessou, ligue agora mesmo para o 19-3408-6464 ou 9-8317-6642. Não perca esta oportunidade. De volta com o RPTV Esportes, trazer para vocês a notícia. O ex-treinador do Rio Branco, o Ademir Fonseca, ele sofreu um infarto ontem, Barbosa. Ele que está trabalhando lá no Berlândia, depois da vitória da sua equipe pelo placar de 3 a 0 sobre o Serranense, pelo Campeonato Mineiro. Ele teve um mal-estar, se sentiu mal e no hospital foi detectado o infarto. Vai a nossa torcida, os nossos votos, o Ademir Fonseca, que melhore e que possa sair bem da situação, desse susto que aconteceu com ele. Esse infarto que acometeu ele no jogo de ontem. Ele trabalhava, estava lá com o seu time e o Berlândia. Acabou passando mal após o jogo. Fica aqui o nosso voto de melhoras ao Ademir Fonseca, que já trabalhou aqui no Rio Branco, né? E bem, né? Exatamente. Excelente técnico, foi um bom trabalho no Rio Branco, boa recuperação, Deus abençoe. Que enquanto tudo bem, ele volte o mais rápido possível, exerce a sua função. Vamos voltar de Série A1 do Campeonato Paulista, a equipe do Santos, do nosso querido amigo Vinícius, perdeu em casa o novo Horizontino. Agora uma risada, agora estou em rir, né? Não, maldade. Santos e novo Horizontino, deu novo Horizontino, que classificou a equipe para a próxima fase, com o tropeço, tropeço não, com a derrota do Guarani contra a equipe da Ponte Preta, o novo Horizontino que está no grupo B, grupo do Palmeiras, com essa vitória e com a derrota do Guarani, já garantiu vaga na próxima fase da competição. 1x0 para a equipe do novo Horizontino. Outra equipe, Barbosa, que está fazendo uma boa campanha é a equipe da Ferroviária. Ferroviária de Araraquara, a gente já falava, né? Aqui da Ferroviária, que vem nessa crescente, vem melhorando a sua estrutura, venceu pelo placar de 2x0 o São Caetano, o São Caetano em contrapartida faz uma péssima campanha na Série A1 desse ano. A equipe da Ferroviária está indo muito bem, venceu pelo placar de 2x0. A equipe do São Caetano, nós estamos vendo aí os gols da partida. O segundo até você faria, né, Barbosa? Está fácil, né? Aí com esse pezinho meu aqui, esse corpinho meu, até eu faria. Não dá para bater uma bolinha mais pesadinha e tal? Dá, zagueirão, né? Zagueirão? O queixo para baixo para mim é canela. A bola até pode passar. Não, o cara não. Mas o jogador não. Mas eu vou voltar ainda, estou fazendo um regimezinho e vou voltar, vou bater um foot ainda. Promessa de voltar em alto nível? Estilo Ronaldo? Estilo Ronaldo Fenômeno no Corinthians? Por aí. Por aí? Olha lá, ele até tremeu ali na cadeira. Falou de Ronaldo Fenômeno, ele lembra daquele gol de cobertura no Fábio Costa. Falou do Alambrado. Falou do Alambrado. Boa, boa. Só lembra do Alambrado caindo. A Ferroviária que está no grupo C é a segunda colocada, está abaixo apenas do Corinthians, mas está muito bem caminhando. Não, já garantiu a classificação? Já, já. fazendo, corrigindo, né? Já está ali classificada para a próxima fase a equipe da Ferroviária de Araraquara que soma 17 pontos ganhos. Está ali para você no detalhe o grupo C. Já está garantida aí na próxima fase da série A1 do Campeonato Paulista. Vamos agora, Barbosa. de Corinthians e Oeste o Timão venceu pelo placar de 1x0 e você fez aquela cara de que não torci não torci a favor do Corinthians torceu sim que eu sei aí, está aí o único gol da partida a equipe do Corinthians quem brilhou na noite de ontem mais uma vez foi o Avelar, né? O Avelar que havia feito o gol no Clássico muitos palmeirenses ficaram de bico vamos dizer assim que falaram que é muito ruim tomar gol do Avelar É, mas fazer o que? Ele está mostrando para que veio, né? Mas o Avelar foi o nome do jogo de ontem o Corinthians venceu pelo placar de 1x0 e o gol foi dele já na segunda etapa gol do Rodrigo Avelar que garantiu a vitória do Corinthians que está muito bem aí também na série A1 não é, Barbosa? Olha, é assim o cara ele está dando ele começou a dar ritmo direção para o elenco que ele quis montar ele mexeu algumas peças aí de dois, três jogos para cá ele achou a maneira certa de que ele quer que jogue o Corinthians então o Corinthians a partir de agora já de semana passada para cá dois jogos que tem feito tanto pelo Paulista como pela Copa Sul-Americana é isso? Copa do Brasil Copa do Brasil desculpa então acho que cara o Carlinhos está começando a mostrar de novo que o Corinthians tem a cara dele joga da maneira que ele quer tanto o tático como o técnico ele cara sem comentário o Carlinhos vai botar o Corinthians no trilho de novo e se prepara que o brasileiro está chegando aí outro jogo da série A1 do Campeonato Paulista foi entre Mirassol e Botafogo placar de 1x1 esse jogo aconteceu lá em Mirassol vamos aí aos gols da partida Mirassol saiu na frente do placar logo no comecinho com o Zé Roberto não é aquele Zé Roberto que já se aposentou bem posicionado ali dentro da área e fez o gol da equipe do Mirassol e depois ainda no primeiro tempo o Nailor todo invocado o nome do Nailor N-A-Y-L-H-O-R Nailor fez aí o gol de empate da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto placar de 1x1 entre essas duas equipes na sequência o que você está me mostrando aqui o Joguinho Moro o Joguinho Moro o Joguinho Moro não quer receber essa análise olha só a bomba ok ok a gente falava do Santos que perdeu pelo placar de 1x0 e no intervalo nós comentávamos que os salários estão atrasados lá na Vila Belmiro e o Sampaoli que deve eu não sei agora ao certo você sabe quanto o Sampaoli recebe por mês no Santos creio que seja quem recebe mais ali na equipe do Santos ele disse que se ele receber o atrasado ele não quer receber antes dos jogadores ou seja se ele receber ele vai devolver o dinheiro mostra isso ganha elenco isso ganha o grupo com certeza o cara lógico tem as suas necessidades tem as suas despesas e precisa receber o retorno do seu trabalho mas a atitude dele mostra o quanto ele está unido com o grupo os salários estão atrasados em quantos meses Vinícius são dois ou três meses de salário que são atrasados acho dois meses e o Sampaoli já disse ele quer que os primeiros jogadores recebam e se a diretoria pagar para ele ele vai devolver o dinheiro ganha o grupo sabe o que é isso aí reconhecimento porque os atletas estão fazendo um campeonato excelente na maneira dele do jeito dele e outra ele sabe que o jogador não passa alguns jovens que não ganha tanto quanto ele ganha que precisa que está com a conta em dia sustento de familiares que alguns atletas são casados embora molecada aí no bom sentido são novos mas porém tem esposa tem filhos então isso é consciência de um profissional que se preocupa com o ser humano acima de tudo são profissionais que estão sobre comando dele então parabéns ao Sampaoli e o Sampaoli tem esse jeitão meio vamos dizer assim vida louca de ser drug life como diz na gíria mas é um cara que se mostra muito gente boa como você falou agora é um cara muito do bem que sabe ganhar o grupo é um cara que cobra que briga tem um jeitão meio marrento mas dá pra ver que ele é um cara que pensa no seu grupo e como eu falei isso faz com que ele ganhe os jogadores o cara vai entrar lá dentro e vai correr por ele né Barbosa vai correr dobrado ainda vai correr dobrado mas imagina dois meses o salário atrasado você acha que os jogadores fossem outros jogadores que você sabe do que eu estou falando quando quer derrubar o técnico se ficar o salário atrasado uma semana o cara começa a fazer corpo mole dois meses o moleque o cara correndo do jeito que está e o time bem classificado porque será porque o cara tem comando tem o time na mão exatamente tem a mão do treinador vamos falar do grande clássico que aconteceu nesse final de semana está sofrendo você telespectador de casa muitas vezes quando a câmera foca ou foca em mim ou no Barbosa mas se usasse aquela lá abre geral aí aí vocês iam ver as reações quando eu falo cada vez que eu falo do São Paulo ou uma respiração mais funda ou é uma balançada de cabeça ou aquela o ombro o ombro vai pra frente assim demonstrando tristeza aqui ó aqui você está feliz aí falei do São Paulo aqui ó daquela é difícil tem que falar mesmo 1 a 0 para a equipe do Palmeiras 1 a 0 apenas mas um belíssimo gol do Carlos Eduardo troca de passos ali com o Dudu a famosa tabelinha viu esse míssil aí no segureiro está procurando a bola até agora foi um míssil que passou ali ele não sabe onde foi um detalhe um detalhezinho você sabe qual vai ser o primeiro jogo do campeonato brasileiro? qual? Palmeiras e Juve e Fortaleza do mito Rogério Ceni olha só será que o Rogério Ceni vai descontar essa? eu acho que vai estou dizendo pelo campeão brasileiro da série B e o brasileiro do primeiro jogo vai ser o jogaço os dois campeões aí das duas divisões na Palmeiras da primeira e o Fortaleza da segunda divisão o São Paulo Barbosa eu não vou dizer que teve esse lance aí de mais perigo do Carneiro apareceu bem ali o Everton fez uma grande defesa o São Paulo não vou dizer assim que jogou melhor do que o Palmeiras mas o Palmeiras também não foi superior ao São Paulo foi um jogo muito equilibrado o Palmeiras a verdade é achou aquele gol o Carlos Eduardo tabelou com o Dudu pegou na como a gente diz no futebol pegou na veia a bola foi indefensável para o Volpe e o Palmeiras ganhou o jogo mas assim falar que o São Paulo foi muito pior e o Palmeiras foi superior e tal isso não aconteceu não, mas dá uma olhada dá uma olhada o Senna que passou agora pode manter pode manter os lance mantém os gols aí para a gente faz a gentileza fala para mim uma bola daquela o cara joga 3 metros para cima da trave o outro vai cruzar manda a bola no pau descanteio gente o cara só faz isso o que que acontece com o São Paulo é inacreditável não dá é de desacorçoar os caras são profissionais que ganham aí seus 150 200 mil para fazer isso aí tudo bem no papel é um elenco bom um time bom está passando por essa transição de técnicos aí o Mancini não tem culpa de nada só que eu acho que faltou vontade está faltando vontade de alguém chamar a responsabilidade para si ou vem cá que agora não vão começar a jogar bola porque meu amigo está difícil Torbosa quando estava no time titular Diego Souza e Nenê dizer que o problema de São Paulo eram os medalhões que estavam fazendo corpo mole que não jogavam que contaminavam o grupo o Diego Souza já está respirando ares cariocas já está lá no Botafogo o Nenê está machucado está lesionado por isso não tem atuado e o São Paulo ainda não consegue render a minha pergunta é era mesmo os medalhões que estavam contaminando o ambiente do São Paulo e fazendo com que essa equipe não jogasse não se fosse a gente teria ganho já os últimos três jogos não era o Nenê não era o Diego Souza o Diego Souza foi embora não fez uma boa passagem pelo São Paulo na minha opinião o Nenê machucado é um cara que cria picuinha no elenco cria cria sim o Nenê é cara de chamar o grupo e começar a derrubar técnico certo porém joga bem só que não acertou a mão ele fez algumas partidas no São Paulo teve seus lampejos teve só que não é suficiente o cara sozinho não ganha título o São Paulo tem que arrumar alguém de pulso firme de postura de vontade para voltar a ser um time campeão porque senão fica difícil e Barbosa dizem as vou dizer as boas línguas que o São Paulo está com o nome limpo no Serasa porque é um excelente freguês três clássicos primeiro para o Palmeiras que não vence o Palmeiras que há 10 anos que já não vence o Palmeiras no campeonato paulista venceu o ano passado no Brasileirão mas no paulista muito tempo não vence e nesse ano três clássicos e três sacoladas eu te pergunto subiram os dois moleques da base o Elinho e o outro garoto lá que foi o melhor jogador do campeonato da Copinha não adianta não adianta não sei o que acontece sabe eu vou ter que chamar quem para voltar a jogar para o São Paulo voltar a jogar bem o Raí Raí Lugano Juninho do Ituano que está bem para caramba sabe Rogério Senne voltar a pegar no gol Rogério Senne jogar no gol vem o que se citar não é o museu mas vamos ver do passado eu vou acabar com o seu sofrimento neste momento porque a gente vai parar de falar de São Paulo e vamos para o derbe que aconteceu ontem entre Ponte Preta e Guarani e a macaca deu uma sacudida no bugre 3 a 0 o placar entre Ponte Preta e Guarani havia muita expectativa sobre esse jogo a Ponte Preta já não tinha mais condições de se classificar o Guarani que ainda tinha lá um restinho de esperança o Tales fez o primeiro gol a gente já viu o gol do Tales de pênalti depois o Diego Renan no segundo tempo ampliou para 2 a 0 e depois o Gerson Magrão fez o terceiro gol da Macaca 3 a 0 belíssima vitória que é um campeonato a parte você tem o campeonato rolando normal e o derbe é um campeonato a parte você pode não se classificar para a próxima fase mas se você vence o derbe é outra história o torcedor fica mais tranquilo vamos a tabela de classificação da Série A1 do Campeonato Paulista Grupo A Red Bull líder isolado da melhor campanha até então da primeira fase lembrando fazendo apenas uma correção no último programa a gente falou da quantidade de rodadas são apenas 12 rodadas da primeira fase as equipes do grupo não enfrentam entre si ou seja o Red Bull não jogou com o Santos enfim Red Bull é o primeiro o Santos é o segundo o Ponte é o terceiro e o São Caetano é o quarto colocado esse é o grupo A vamos para o grupo B Palmeiras é o líder com 22 o Novo Horizontino também ali na segunda colocação com 19 pontos Guarani e São Bento não vão jogar a próxima fase do Campeonato Paulista da Série A1 próxima fase Grupo Seu Corinthians ali na liderança com 18 pontos seguido da Ferroviária que faz excelente campanha Bragantino e Mirassol também não jogarão a próxima fase da competição e no grupo D todo em aberto ainda olha lá o Ituano é o líder com 17 pontos garantiu a sua vaga o São Paulo vai brigar na última rodada contra a equipe do Oeste e o Botafogo de Ribeirão Preto é o Lanterna Barbosa RPTV Esportes chegando ao fim a gente mostrou a tabela de classificação olha para essa câmera aqui e dê uma mensagem ou para o torcedor de São Paulo ou para o São Paulo ou fale o que você quiser o momento é seu Barbosa boa semana doce isso aí é isso aí pessoal RPTV Esportes está chegando ao fim quinta-feira nós estamos de volta aqui na programação da RPTV com RPTV Esportes tá certo? tchau tchau